Olá, é Isabela Loures, produtora deste canal Para Todos Lerem. Gostaria de esclarecer que esta leitura é feita pelo professor de psicologia e psicanálise da Universidade de Brasília, Gustavo Ribeiro. Maiores esclarecimentos sobre essa publicação estarão postados aqui abaixo na descrição do vídeo. Sejam sempre bem-vindas e bem-vindos e tenham todas e todos uma ótima leitura. Olá turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais uma leitura conjunta que nós estamos fazendo. Hoje com mais um capítulo do livro Memórias, Sonhos e Reflexões, de Carl Gustav Jung. E no episódio de hoje, no encontro de hoje, nós vamos ler o capítulo chamado Atividade Psiquiátrica. Vamos lá então. Atividade Psiquiátrica O ensino psiquiátrico procurava, por assim dizer, abstrair-se da personalidade doente e se contentava com os diagnósticos, com a descrição dos sintomas e dos dados estatísticos. Do ponto de vista clínico, que então predominava, os médicos não se ocupavam com o doente mental enquanto ser humano, enquanto individualidade. Tratava-se do doente número X, munido de uma longa lista de diagnósticos e de sintomas. Uma vez rotulado e carimbado com o diagnóstico, o caso era, de certa forma, encerrado. A psicologia do doente mental não desempenhava papel algum. Nesta situação, Freud foi essencial para mim, principalmente devido às suas pesquisas fundamentais sobre a psicologia da histeria e do sonho. Suas concepções me mostraram um caminho a seguir para as pesquisas posteriores e para a compreensão dos casos individuais. Freud introduzia a questão psicológica na psiquiatria, se bem que não fosse psiquiatra, mas neurologista. Lembro-me ainda muito bem de um caso que nessa época me impressionou profundamente. Tratava-se de uma jovem que fora levada à clínica com o rótulo de melancolia e que se encontrava em meu departamento. Foram feitos todos os exames com cuidado usual. Anamnese, testes, exame corporal, etc. Diagnóstico, esquizofrenia, ou como então se chamava, demência precoce. Prognóstico, mal. Inicialmente, não ousei duvidar do diagnóstico. Era ainda jovem, um principiante, e não ousaria propor um diagnóstico diferente. No entanto, esse caso me parecia estranho. Tinha a impressão de que não se tratava de esquizofrenia, mas de uma depressão comum, e tentei examinar a doente segundo meus próprios métodos. Ocupava-me nessa época com estudos diagnósticos sobre as associações. Fiz, pois, com a paciente, a experiência das associações. Além disso, discuti com ela seus sonhos. Dessa forma, consegui esclarecer seu passado. Nele, encontrando coisas essenciais que a anamnese comum não trouxera à luz. Recebi desse modo as informações diretamente do inconsciente, do qual emergiu uma história obscura e trágica. Antes de seu casamento, essa mulher conhecera um homem, filho de um grande industrial, partido que todas as jovens dos arredores cobiçavam. Como era muito bonita, acreditou poder agradá-lo e ser a escolhida. Mas, aparentemente, ele não se interessou por ela, que acabou se casando com outro. Cinco anos mais tarde, um velho amigo visitou-a. Evocaram lembranças comuns e, a certa altura, ele lhe disse, abre aspas, Foi instantâneo. A depressão começou e, ao fim de algumas semanas, deu-se a catástrofe. Certo dia, estava dando banho em seus filhos. Primeiro, na filha de quatro anos. Depois, em seu filho de dois. No país em que vivia, a distribuição de água, do ponto de vista da higiene, não era impecável. Havia água pura de fonte para beber, mas, para o banho e para lavar coisas, só havia a água contaminada do rio. Enquanto banhava a filha, viu que a menina chupava a esponja, mas não a impediu de fazê-lo. Quanto ao menino, fez-lo beber propositalmente um copo de água não purificada. Fez isso de modo inconsciente ou num estado de semiconsciência. Ela já se achava no obscurecimento da depressão incipiente. Pouco depois, passado o período de incubação, a menina teve tifo e morreu. Era sua predileta. O menino escapou ileso. A depressão que já atingira tornou-se aguda e a mulher foi levada ao asilo. Através da experiência de associações, descobri que era uma criminosa. E aprendi também muitos detalhes do seu segredo. Pareceu-me claro que era esse o motivo de sua depressão. Tratava-se essencialmente de uma perturbação psicogênica. Do ponto de vista terapêutico, seu tratamento, até então, consistira na administração de remédios que lhe debelavam a insônia. Além disso, vigiavam-na, supondo que poderia suicidar-se. De resto, nada mais se tentara, pois sua saúde física era boa. Eu estava diante de um problema. Abre aspas. Devia ou não falar abertamente com ela? Devia tentar a grande operação? Fecha aspas. Para mim, isso era um problema de consciência bastante difícil. Uma colisão de deveres sem igual. Teria que resolver o conflito, sozinho. Se consultasse meus colegas, certamente me diriam. Abre aspas. Pelo amor de Deus, não diga tais coisas a esta mulher. Ela ficará ainda mais louca. Fecha aspas. Eu julgava, entretanto, que o efeito poderia ser inverso. Não há verdade unívoca em psicologia. Uma pergunta pode ser respondida de uma forma ou de outra, conforme considerarmos ou não os fatores inconscientes. Tinha plena consciência dos riscos que também correria. Se a doente caísse no abismo, eu também seria arrastado. Decidi arriscar uma terapia, se bem que seu desfecho fosse bastante incerto. Contei a doente tudo o que descobrira através da experiência de associações. Foi extremamente difícil, pois não é pouca coisa alguém que cometeu um crime. Foi trágico para a doente ouvir e aceitar esse fato. Mas depois de 15 dias, saiu do asilo para nunca mais voltar. Tive ainda outras razões de silenciar o fato a meus colegas. Temia que discutissem esse caso, agitando talvez questões de medicina legal. Certamente, nada se poderia provar contra a doente. Mas, tais discussões poderiam ter consequências catastróficas para ela. Pareceu-me mais sensato que ela voltasse ao mundo para espiar sua falta. O destino já a punira bastante. Deixando o asilo, levou consigo um pesado fardo. Devia carregá-lo. Sua expiação já começara com a depressão e o internamento. E a perda da filha fora algo de terrível para ela. Em muitos casos psiquiátricos, o doente tem uma história que não é contada e que, em geral, ninguém conhece. Para mim, a verdadeira terapia só começa depois de examinada a história pessoal. Esta representa o segredo do paciente. Segredo que o desesperou. Ao mesmo tempo, encerra a chave do tratamento. É, pois, indispensável que o médico saiba descobri-la. Ele deve propor perguntas que digam respeito ao homem em sua totalidade e não limitar-se apenas aos sintomas. Na maioria dos casos, não é suficiente explorar o material consciente. Conforme o caso, a experiência de associações pode abrir o caminho à interpretação dos sonhos ou então ao longo e paciente contato com o doente. Em 1905, tornei-me professor de psiquiatria, ocupando no mesmo ano o cargo de médico-chefe na clínica psiquiátrica da Universidade de Zurique. Permaneci quatro anos nessa função. Depois, em 1909, fui obrigado a abandoná-la, simplesmente porque meu trabalho se tornara excessivo. No curso dos anos, minha clientela particular aumentara de tal modo que não podia mais enfrentá-lo. Continuei, porém, minha atividade docente até 1913. Dei cursos de psicopatologia e, naturalmente, cursos sobre os fundamentos da psicanálise freudiana, assim como sobre a psicologia dos primitivos. Esses eram os temas principais. Durante os primeiros semestres, os cursos mais importantes versaram sobre o hipnotismo, os trabalhos de Pierre Janais e de Flournoy. Mais tarde, o problema da psicanálise freudiana passou ao primeiro plano. Nos cursos sobre a hipnose, ocupei-me da história pessoal dos doentes que propunha aos estudantes. Lembro-me bem de um desses casos. Um dia, uma mulher de cerca de 58 anos, que demonstrava uma atitude religiosa diante da vida, veio visitar-me. Andava de muletas, conduzida por sua empregada. Há 17 anos, sofria de uma paralisia dolorosa na perna esquerda. Fiz que se sentasse numa cadeira confortável e pedi-lhe que me contasse sua história. Começou queixando-se de seus males. Depois desfiou a história de sua doença e de tudo que a ela se ligava. Finalmente a interrompi, dizendo, abre aspas, Pois bem, agora não há tempo de continuar esta conversa. Preciso hipnotizá-la. Fecha aspas. Apenas pronunciara estas palavras. Ela fechou os olhos, entrando num transe profundo. Sem a menor hipnose. Fiquei espantado, mas deixei-a tranquila. Ela começou a falar inesperadamente, a contar os sonhos mais estranhos, que evidenciavam uma profunda experiência com o inconsciente. Mas só compreendi esse fato bem mais tarde. Acreditei, nessa época, que se tratava de uma espécie de delírio. Entretanto, a situação se tornava embaraçosa. Mais de 20 estudantes assistiam a essa demonstração de hipnose. Quando, ao fim de meia hora, quis despertar a doente, não consegui. A situação era alarmante e imaginei que talvez tivesse aflorado naquela mulher uma psicose latente. Passaram-se 10 minutos e não consegui acordá-la. Não queria que os estudantes percebessem minha ansiedade. Afinal, ela voltou a se atordoada e confusa. Procurei tranquilizá-la. Abre aspas. Sou médico e está tudo bem. Então ela gritou. Estou curada. Fecha aspas. Jogando longe de si as muletas, pôs-se a andar. Senti que me ruborizava e disse aos estudantes. Abre aspas. Vocês podem ver o que é possível obter pela hipnose. Fecha aspas. Não tinha, porém, a menor ideia do que se passara. Essa foi uma das experiências que me incitaram a renunciar à hipnose. Não podia compreender o que realmente ocorrera, mas a mulher se curara verdadeiramente e saiu muito feliz da clínica. Pedi que ela me desse notícias, pois previa uma recaída ao fim de umas 24 horas. Entretanto, as dores não voltaram e tive que aceitar, apesar de meu ceticismo, o fato de que estava curada. No primeiro curso do semestre de verão do ano seguinte, ela reapareceu. Queixou-se, dessa vez, de violentas dores nas costas, que haviam começado um pouco antes. Não excluí a hipótese de que se relacionassem com o recomeço do meu curso. Talvez tivesse lido no jornal a notícia de minhas experiências. Perguntei-lhe quando a dor começara e qual fora a causa. Ela não se lembrava do fato e de nada que o explicasse. Finalmente, consegui descobrir que as dores haviam efetivamente começado no dia e na hora em que vira no jornal a notícia de meus cursos. Isso confirmava minha suposição, mas continuava a não compreender o que provocara a cura milagrosa. Hipnotizei-a de novo, ou melhor, ela caiu como antes espontaneamente em transe e voltou a si livre das dores. Depois da consulta, a retive para obter alguns detalhes sobre a sua vida. Soube, então, que tinha um filho débil mental, que estava sob os cuidados do meu departamento. Eu de nada sabia, pois ela usava o nome do segundo marido, e o filho nascera de seu primeiro casamento. Era seu único filho. Naturalmente, ela esperara que fosse talentoso e bem-sucedido, e se decepcionara profundamente quando, ainda na infância, ele tornou-se presa de uma doença psíquica. Naquele momento, eu era um jovem médico e representava tudo o que ela desejara para ele. Dessa forma, todos os ambiciosos desejos de mãe heroica que ela acalentava recaíram sobre mim. Adotou-me, então, como filho, e anunciou Urbi et Orbi, sua cura maravilhosa. Efetivamente, devo agradecer a ela minha fama local de mágico, e, como a história logo se espalhou por toda parte, devo-lhe os primeiros clientes da minha clínica particular. Minha prática psicoterapêutica começou porque uma mãe me pusera em lugar de seu filho, doente mental. Naturalmente, expliquei todas essas relações. Ela aceitou tudo com compreensão e nunca mais recaiu. Tal foi minha primeira experiência terapêutica real, e poderia mesmo dizer, minha primeira análise. Lembro-me, nitidamente, da conversa com essa velha senhora. Era inteligente e mostrou-se extremamente grata de que a tivesse levado a sério, participando de seu destino e também do destino de seu filho. Isso a ajudara. Quando comecei a trabalhar em minha clínica particular, utilizei a hipnose, mas logo a abandonei por sentir que com ela se tateia na obscuridade. É impossível saber quanto tempo dura um progresso ou uma cura, e eu sentia sempre resistência em agir sem certeza. Não me agradava também decidir acerca do que o doente deveria fazer. Essa era bem mais importante descobrir, a partir dele, em que direção se desenvolveria naturalmente. Utilizei para isso uma minuciosa análise dos sonhos e de outras manifestações do inconsciente. Durante os anos 1904 a 1905, organizei na clínica psiquiátrica um laboratório de psicopatologia experimental. Com um grupo de alunos, estudava as reações psíquicas, isto é, as associações. Franz Hicklin, o pai, era meu colaborador. Ludwig Binswanger escrevia, então, sua tese de doutorado sobre a experiência de associações em relação ao efeito psicogalvânico, enquanto eu redigia um estudo sobre o diagnóstico psicológico do Estado de fato. Havia também alguns americanos, entre outros, Carl Peterson e Charles Hickshir. Seus trabalhos foram publicados em revistas americanas especializadas. Devo aos estudos sobre as associações o fato de ter sido convidado mais tarde, em 1909, pela Clark University, para realizar conferências sobre os meus trabalhos. Na mesma ocasião, Freud também fora convidado. Ambos recebemos nessa ocasião o título de doutor honoris causa. As experiências sobre associação e a experiência psicogalvânica tornaram-me conhecido na América. De lá vieram muitos doentes para me consultar. Guardei a lembrança de um dos primeiros casos. Um colega americano me enviara um doente. O diagnóstico era neurastenia alcoólica. O prognóstico dizia incurável. Consequentemente, meu colega aconselhara ao doente consultar certo neurologista famoso em Berlim, prevendo que minha tentativa terapêutica malograria. O doente veio para a consulta e, depois de uma pequena conversa, constatei que sofria de uma simples neurose, cuja origem psíquica ele desconhecia. Fiz a experiência de associações e compreendi que sofria as consequências de um formidável complexo materno. Nascido de uma família rica e considerada, casado com uma mulher simpática, não tinha, por assim dizer, preocupações de ordem exterior. Mas bebia demais. Era uma tentativa desesperada de entrar em narcose para esquecer sua situação opressiva. Naturalmente, não conseguia livrar-se de suas dificuldades por esse caminho. Sua mãe era a proprietária de uma grande empresa e ele, cujos dons iam além do comum, desempenhava na firma o papel de diretor. Para dizer a verdade, deveria ter renunciado a muito a essa submissão à mãe, mas não podia decidir-se a sacrificar sua excelente situação. Permanecia, pois, acorrentado a ela, que lhe proporcionava o cargo. Sempre que estavam juntos ou quando precisava submeter-se a uma de suas decisões, começava a beber para abafar suas emoções, ou, então, para desembaraçar-se delas. No fundo, não queria sair do ninho cálido e, contra o próprio instinto, sucumbiu à tentação do bem-estar e do conforto. Depois de um curto tratamento, cessou de beber e considerou-se curado. Eu o avisei, abre aspas, não posso garantir que o senhor não caia no mesmo estado se voltar à antiga situação, fecha aspas. Ele não acreditou em mim e voltou muito animado para a América. Mal se encontrou novamente sob a influência da mãe, pôs-se a beber. Depois, encontrando-se ela na Suíça, chamou-me para uma consulta. Era uma mulher inteligente, mas possuída por um demônio de poder de primeira grandeza. Pude, então, descobrir diante do que o filho teria que viver e percebi que ele não teria forças para resistir. Era também fisicamente frágil, não podendo competir com a mãe nem nesse aspecto. Resolvi-me, então, a um ato de violência. Sem preveni-lo, entreguei à mãe um atestado, dizendo que, em razão de seu alcoolismo, ele não poderia continuar por mais tempo no cargo que ocupava. Era necessário despedi-lo. Esse conselho foi seguido e, naturalmente, ele ficou furioso comigo. O que decidi não podia, normalmente, coincidir com a consciência médica, mas sabia que, para o bem do doente, deveria assumir essa responsabilidade. Como evoluiu posteriormente esse homem? Separado da mãe, pôde desenvolver sua personalidade. Fez uma carreira brilhante, apesar, ou por causa, do tratamento cavalar, dentro de aspas, que lhe impusera. Sua mulher ficou migrata. O marido não só venceram o alcoolismo, como também seguia agora seu caminho pessoal com grande sucesso. Durante anos, senti culpa em relação a esse doente, porque assinara, a despeito dele, esse atestado. Mas sabia perfeitamente que só um ato de violência poderia ter o salvado. Dessa forma, sua neurose desapareceu. Recordo-me, também, de outro caso inesquecível. Uma senhora veio consultar-me, recusando revelar seu nome. Isso não era necessário, pois não pretendia mais do que uma consulta. Pertencia, evidentemente, às altas esferas da sociedade. Disse que fora médica. O que tinha a comunicar-me era uma confissão. Vinte anos antes, cometeram um crime por ciúmes. Havia envenenado sua melhor amiga para casar-se com o marido dela. Segundo sua opinião, um crime que permanece ignorado não tem a menor importância. Desejando casar-se com o marido da amiga, devia afastá-la de seu caminho. Tal era o seu ponto de vista. Os escrúpulos morais não contavam. E depois? Casara-se com um homem em questão, mas ele morrera ainda jovem, pouco tempo depois. Nos anos que se seguiram, aconteceram coisas singulares. A filha, nascida desse casamento, procurou afastar-se da mãe, logo que atingiu a idade adulta. Casou-se cedo e distanciou-se cada vez mais. Terminou desaparecendo de seu círculo, e a mãe perdeu todo o contato com ela. Essa mulher amava apaixonadamente a equitação. Possuía vários cavalos de montaria que atraíam interesse. Certo dia, descobriu que os animais, ao vê-la, se tornavam ariscos. Mesmo seu cavalo favorito a empacava e a jogava fora da cela. Teve que renunciar à equitação. Voltou-se então para os cães. Tinha um cão-lobo, de uma beleza notável, ao qual era muito afeiçoada. E eis que o, entre aspas, acaso, determinou que justamente esse cão fosse atingido por uma paralisia. Ela não suportou mais. Sentiu-se, entre aspas, moralmente liquidada. Resolveu confessar-se, e por isso, vier a consultar-me. Não era somente criminosa. Não era somente... Perdão. Não somente era criminosa. Como se destruíra a si mesma. Aquele que comete um crime destrói a própria alma. Quem assina já está se justiçando. Alguém, por cometer um crime, é preso. É atingido pela punição jurídica. Mas se o comete em segredo, sem a consciência moral disso, e se o crime permanece ignorado, pode ser atingido pelo castigo, como prova o caso em questão. Tudo acaba por vir à luz. Às vezes, parece que até mesmo os animais e as plantas o advertem. Por causa do crime cometido, essa mulher tornou-se estranha até aos próprios animais. E caiu em solidão insuportável. Para escapar dela, fez-me ser o confidente. Tinha necessidade de alguém que não fosse um criminoso. Queria encontrar um ser humano que pudesse receber sua confissão, incondicionalmente. Dessa forma, reencontraria, de algum modo, uma relação com a humanidade. Evitara, no entanto, um confessor profissional. Preferir a um médico. Suspeitava que um confessor a escutaria por dever, para cumprir seu ofício. Não consideraria os fatos por si mesmos, mas com a intenção de fazer um julgamento moral. Ela percebera que homens e animais a abandonavam, e se sentia de tal modo atingida por esse julgamento silencioso, que não teria podido suportar qualquer outra condenação. Nunca pude saber sua identidade. Não tenho, também, prova alguma de que sua história fosse verdadeira. Mais tarde, muitas vezes perguntei a mim mesmo de que modo sua vida poderia continuar. Sua história ainda não havia chegado a um termo. Optara pelo suicídio? Não posso imaginar como suportaria viver nessa extrema solidão. Os diagnósticos clínicos são importantes pelo fato de proporcionarem uma certa orientação, embora não ajudem o paciente. O ponto decisivo é a questão da, entre aspas, história do doente, pois revela o fundo humano, o sofrimento humano, e somente aí pode intervir a terapia do médico. Foi o que me mostrou claramente um outro caso. Tratava-se de uma velha doente, da sessão das mulheres. Tinha 75 anos e já estava acamada, havia 40. Fora internada 50 anos antes, mais ou menos, e ninguém se lembrava de sua entrada. Todos haviam morrido nesse ínterim. Apenas uma enfermeira-chefe, que trabalhava no asilo fazia já 35 anos, conhecia alguma coisa de sua história. A velha não podia mais falar, e só conseguia tomar alimentos líquidos ou semilíquidos. Comia com os dedos, empurrando, por assim dizer, o alimento para dentro da boca. Às vezes, demorava quase duas horas para tomar uma xícara de leite. Quando não estava ocupada em comer, fazia estranhos movimentos rítmicos com as mãos e com os braços, cujo sentido eu não compreendia. Aquele grau de destruição causado por uma doença mental impressionou-me profundamente, sem que eu encontrasse explicação. Nas consultas clínicas, o caso era apresentado como uma forma catatônica de demência precoce, o que não adiantava grande coisa, uma vez que nada esclarecia acerca do significado e da origem dos movimentos singulares que a doente fazia. A impressão que esse caso exerceu sobre mim caracteriza a minha reação à psiquiatria daquela época. Ao tornar-me assistente, tinha a impressão de nada compreender acerca do que a psiquiatria representava. Sentia-me pouco à vontade perto de meu chefe e de meus colegas, que pareciam caminhar com tanta segurança enquanto eu tateava no escuro indeciso. Achava que a principal tarefa da psiquiatria era compreender o que se passa no interior do espírito doente, e sobre isso eu nada sabia. Estava, assim, preso a uma profissão sem prática alguma. Uma noite, já tarde, atravessava a sessão quando vi a velha dos movimentos enigmáticos. Tornei a perguntar-me o que significavam. Procurei a antiga enfermeira-chefe e indaguei se a doente sempre se comportara daquela maneira. Abre aspas. Sim, respondeu. Mas a enfermeira que me precedeu contou que outrora essa mulher fazia sapatos. Fecha aspas. Consultei de novo a velha história da doente. Nela, era dito que seus movimentos imitavam um conserto de sapatos. Outrora, os sapateiros remendões mantinham os sapatos entre os joelhos e puxavam os fios através do couro, fazendo gestos semelhantes. Pode-se ver isso hoje, ainda hoje, entre os sapateiros de aldeias. Quando a doente morreu, um pouco mais tarde, seu irmão mais velho veio para o inteiro. Abre aspas. Por que sua irmã ficou doente? Fecha aspas. Perguntei-lhe. Ele contou-me que ela amara um sapateiro e, por qualquer motivo, este não quisera desposá-la. Foi então que ela, entre aspas, enlouquecera. Os movimentos de sapateiro indicavam sua identificação com o ser amado, e isso durou até sua morte. Tive, a partir daí, uma primeira ideia acerca das origens psíquicas da assim chamada demência precox. Voltei, então, para toda a minha atenção para as reações significativas na psicose. Lembro-me muito bem da doente cuja história fez-me compreender o fundo psicológico das psicoses, e principalmente as ideias deirantes insensatas. Graças a esse caso, compreendi pela primeira vez a linguagem dos esquizofrênicos, que era julgada desprovida de qualquer sentido. Refiro-me ao caso de Babette S., cuja história publiquei. Em 1908, fiz uma conferência na Câmara Municipal de Zurique e o tema versava sobre seu caso. Ela era originária da cidade velha de Zurique, em cujas ruelas estreitas e sujas nascera e crescera, na pobreza. Sua irmã era uma prostituta e seu pai um bêbado. Com 39 anos, ela adoeceu, apresentando uma forma paranoide de demência precoce, com sua característica mania de grandeza. Quando a conheci, já fazia 20 anos no asilo. Várias centenas de estudantes sofreram o impacto desse caso, com seu terrível processo de desintegração psíquica. Ela era um dos objetos clássicos de demonstração clínica. Babette era completamente louca e dizia coisas incompreensíveis. Penosamente, tentei captar os conteúdos de suas expressões absurdas. Ela afirmava, por exemplo, abre aspas, Eu sou a Lorelei, fecha aspas. Isto porque o médico, quando não sabia dar uma explicação, dizia sempre, abre aspas, Não sei o que isso significa, fecha aspas. Ou então se queixava, dizendo, abre aspas, Sou a representante de Sócrates, fecha aspas. O que devia significar, como descobri mais tarde, Sou acusada tão injustamente quanto Sócrates. Expressões absurdas como, entre aspas, Eu sou o insubstituível duplo politécnicum, fecha aspas. Abre aspas novamente, Eu sou um bolo de ameixas sobre uma base de canjica, fecha aspas. Novamente, abre aspas, Eu sou germânica e elvéssia, feita exclusivamente de manteiga doce, fecha aspas. Abre aspas de novo, Nápoles e eu devemos abastecer o mundo de macarrão, fecha aspas. Tudo isso indicava aumento de valores, Isto é, compensação de um sentimento de inferioridade. Ocupando-me de Babette e de outros casos análogos, Pude convencer-me de que muitas manifestações, Até então encaradas como insensatas em doentes mentais, Não eram tão, entre aspas, loucas como pareciam. Mais uma vez aprendi que, em tais doentes, Uma pessoa, que podemos considerar normal, Está escondida em seu íntimo, E, de algum modo, parece observar. Ocasionalmente também pode, Geralmente por meio de vozes ou de sonhos, Fazer observações ou objeções perfeitamente razoáveis. Às vezes, por ocasião de doenças orgânicas, por exemplo, Ela pode aparecer em primeiro plano, Dando ao doente uma aparência quase normal. Tratei, certa vez, de uma velha esquizofrênica, Na qual vi claramente a personalidade, entre aspas, Normal do fundo. Era um caso incurável, mas necessitava de assistência. Como todos os outros médicos, Eu também tinha doentes que devia acompanhar até a morte, Sem esperança de curá-los. Essa mulher ouvia vozes disseminadas por todo o corpo, E uma delas, no meio do tórax, era, entre aspas, A voz de Deus. Novamente, abre aspas, É nela que devemos confiar, fecha aspas. Disse eu, a doente, Surpreendido, com minha própria coragem. Em geral, essa voz fazia observações muito razoáveis, E com sua ajuda, pude vir em socorro da doente. Certa vez, a voz disse, abre aspas, É preciso que ele te ouça a respeito da Bíblia, fecha aspas. Ela me trouxe uma velha Bíblia gasta, E eu devia indicar-lhe, a cada um de nossos encontros, O capítulo a ser lido. Depois, no encontro seguinte, Precisava interrogá-la a propósito da leitura anterior. Durante sete anos, mantive esse contato, Uma vez a cada quinze dias. Inicialmente, eu me sentia um pouco desconcertado nesse exercício, Mas ao fim de certo tempo, Compreendi o que isso significava. Mantinha-se, dessa forma, Desperta a atenção da paciente, Para que ela não se aprofundasse mais radicalmente No sonho desintegrante do inconsciente. O resultado foi que, ao fim de seis anos, As vozes disseminadas por seu corpo, Se concentraram no lado esquerdo, Deixando completamente livre o lado direito. A intensidade do fenômeno que se processava No lado esquerdo, não se duplicou. Sua força permaneceu a mesma. Dir-se-ia que a doente se, Entre aspas, Curara unilateralmente. Fecha aspas. Foi um sucesso inesperado, Pois não imaginara que nossa leitura da Bíblia Pudesse ter um efeito terapêutico. Ao debruçar-me sobre os doentes e seu destino, Compreendera que as ideias de perseguição e as alucinações Se formam em torno de um núcleo significativo. No fundo, aos dramas de uma vida, De uma esperança, de um desejo. Se não lhes compreendermos o sentido, É uma falha nossa. Nessas circunstâncias, Compreendi pela primeira vez, Que na psicose, Jaz e se oculta uma psicologia geral da personalidade. E nelas se encontram todos os eternos incuráveis, Obtusos, apáticos. Se agita mais vida e sentido do que pensamos. No fundo, não descobrimos no doente mental Nada de novo ou de desconhecido. Encontramos nele as bases de nossa própria natureza. Nessa época, tal descoberta foi, Para mim, uma poderosa revelação. Sempre me espantei, Constatando o tempo que foi necessário Para que a psiquiatria se detivesse no conteúdo das psicoses. Nunca se cogitara acerca das fantasias dos doentes. Por que, por exemplo, Um doente se julgava perseguido pelos jesuítas, Outro pensava que os judeus queriam envenená-lo, E um terceiro se sentia perseguido pela polícia. Não se levavam a sério os conteúdos das fantasias, E se falava genericamente em, Entre aspas, Mania de perseguição. Também acho que minhas pesquisas, De então, Estejam hoje em dia quase completamente esquecidas. Já no começo do século, Eu havia tratado de esquizofrênicos, Através de um processo psicoterapêutico. Não foi agora que se descobriu esse método, Mas foi necessário algum tempo Para que se acolhesse E incorporasse a psicologia na psicoterapia. Durante o estágio na clínica de Burgosley, Tive que tratar de meus doentes esquizofrênicos Com muita descrição. Devia ser muito prudente Para evitar que me acusassem de mistificador, Pois a esquizofrenia, Ou como era chamada a demência precoce, Era considerada incurável. Dessa forma, Quando se conseguia tratar com o sucesso De uma esquizofrenia, Simplesmente pontificavam Que na realidade houvera engano no diagnóstico. Quando Freud me fez uma visita em 1909, Vindo a Zurique, Apresentei-lhe a doente Babette, A qual já me referi. Após uma demonstração do caso, Ele disse, Abre aspas, Jung, O que você descobriu nessa doente É realmente muito interessante, Mas como conseguiu suportar A proximidade dessa mulher, Que é um fenômeno de feiura, Gastando horas e dias, Fecha aspas. Creio que respondi a essa pergunta Com um olhar perplexo, Pois nunca tal pensamento Me atravessara o espírito. Para mim, Babette, Era no certo sentido, Uma velha coisa amigável, Pois suas ideias delirantes eram belas, E porque dizia coisas muito interessantes. E depois, Nela aparecera, Emergindo pouco a pouco, Das neblinas, Da insensatez e do grotesco, Um perfil humano. Em relação ao caso de Babette, Não houve qualquer resultado terapêutico, Pois sua doença era antiga. Mas vi outros casos, Em que essa maneira de debruçar-se Profundamente sobre o caso do doente, Tivesse um efeito terapêutico durável. Visto de fora, Só se manifesta no doente mental A trágica destruição de que é vítima. Raramente aparece a vida, O lado da alma que não está voltado para nós. Às vezes, A aparência exterior engana, Como pude constatar com grande espanto, No caso de uma jovem doente catatônica. Tinha 18 anos e pertencia a uma família culta. Aos 15 anos, Fora violentada pelo irmão, E os colegas da escola abusaram dela. A partir dos 16 anos, Tornou-se solitária. Escondia-se de todos, E por fim, Só conseguia se relacionar afetivamente Com um cão de guarda feroz Que ela procurava amansar, Embora a ele não lhe pertencesse. Foi se tornando cada vez mais estranha, E aos 17 anos foi internada no asilo, Onde permaneceu durante um ano e meio. Ouvia vozes, Recusava alimento, E se mantinha totalmente muda. Quando a vi, Pela primeira vez, Encontrava-se num estado catatônico típico. No decorrer de muitas semanas, Pouco a pouco, Consegui fazê-la falar. Depois de violentas resistências, Contou-me que vivera na lua. A lua era habitada, Mas inicialmente só vira homens. Eles a haviam levado imediatamente Para uma morada sublunar, Onde se encontravam suas mulheres e filhos. Sobre as altas montanhas da lua, Havia um vampiro, Que roubava e matava mulheres e crianças, De maneira que o povo selenita Estava ameaçado de aniquilamento. Essa era a razão da existência sublunar Da metade feminina da população. Minha doente decidiu fazer algo Para os selenitas, E planejou aniquilar o vampiro. Fez longos preparativos, E então esperou o animal na plataforma De uma torre construída para esse fim. Depois de algumas noites, Ela ouviu aproximar-se, Vindo de longe, Voando como um grande pássaro negro. Tomou a longa faca de sacrifício, Ocultou-a na roupa E esperou sua chegada. De repente, Ele estava diante dela. Tinha vários pares de asas. Seu rosto e seu corpo inteiro Ficavam ocultos por elas, De maneira que só podia ver-lhes as plumas. Enfureceu-se ao vê-lo. Aproximou-se, O punhal na mão. Bruscamente, As asas se abriram, E ela se viu diante de um homem De uma beleza supraterrena, Dotado de uma força de aço. Ele a fechou em suas asas-braços, De tal modo que ela não pôde usar a faca. Por outro lado, Estava tão fascinada pelo olhar do vampiro, Que não teria podido feri-lo. Erguendo-a do chão, Ele a arrebatou em seu voo. Feita essa revelação, Conseguiu falar sem dificuldade, E suas resistências se manifestaram. Achava que eu lhe vedara o caminho de volta à lua. Não podia mais deixar a terra. Este mundo não era belo, Mas a lua era linda, E nela a vida tinha sentido. Pouco depois, Recaiu em sua catatonia. Durante algum tempo, Ficou louca, furiosa. Quando saiu da clínica, Dois meses depois, Podia-se falar com ela. Pouco a pouco, Compreendera que a vida na terra Era inevitável. Mas, desesperada, Resistia a tal situação inevitável E suas consequências, E precisou voltar ao hospital. Fui vê-lo uma vez em seu quarto, E lhe disse, Abre aspas, Tudo isso não adianta nada. Você não pode voltar para a lua. Fecha aspas. Ela aceitou o fato, Sem dizer uma palavra, Com total indiferença. Ao fim de pouco tempo, Teve alta, E se submeteu, Resignada ao seu destino. Tornou-se enfermeira, Num sanatório. Um médico assistente, Cortejou-a desastradamente. E ela respondeu com um tiro de revólver. Por sorte, Ele ficou apenas ligeiramente ferido. Ela andava armada. Antes desse incidente, Já usara um revólver carregado. Durante a última sessão, Ao fim do tratamento, Ela o exibira. Espantado, Indaguei o que significava aquela atitude. Ao que me respondeu, Abre aspas, Eu o teria abatido, Se por acaso o senhor falhasse. Fecha aspas. Quando serenou a emoção causada pelo tiro de revólver, Ela voltou para o seu país natal. Casou-se, Teve vários filhos, Sobreviveu a duas guerras mundiais no Oriente, Sem ter recaída. Como interpretar suas fantasias? Devido ao incesto que sofreram quando menina, Sentira-se rebaixada aos olhos do mundo, Mas elevada no domínio da imaginação. Foi, então, Transportada para um reino mítico, Pois tradicionalmente, Incesto é uma prerrogativa do rei e dos deuses. Disso resultou um afastamento total do mundo, Um estado de psicose. Ela tornou-se extraterrena E perdeu o contato com os humanos. Evadiu-se numa região cósmica, Longínqua, No espaço celeste, Onde encontrou um demônio alado. Durante o tratamento, Transferiu essa figura para mim, Como é de regra. Fiquei, automaticamente, Ameaçado de morte, Como qualquer homem que tentasse persuadi-la A levar uma existência humana normal. Segundo seu relato, Ela traiu, De alguma forma, O demônio a meu favor, Ligando-se assim a um ser da Terra. Dessa maneira, Voltou à vida e se casou. Quanto a mim, Passei a ver com outros olhos O sofrimento dos doentes mentais, Pois sabia, doravante, Quais eram os acontecimentos importantes De sua vida interior. Muitas vezes me perguntaram Qual era meu método psicoterapêutico Ou analítico. Não posso oferecer uma resposta unívoca. Cada caso exige uma terapia diferente. Quando um médico me diz que Obedece estritamente a esse ou aquele método, Duvido de seus resultados terapêuticos. Na literatura médica, Fala-se com tanta ênfase Nas resistências do doente, Que isso poderia levar a pensar Que se lhe tenta impor diretivas, Quando é nele que, De maneira natural, Devem crescer as forças de cura. A psicoterapia e as análises São tão diversas quanto os indivíduos. Trato cada doente Tão individualmente quanto possível, Pois a solução do problema É sempre pessoal. Não é possível estabelecer Regras gerais se não Com grano salis, Com a reserva necessária. Uma verdade psicológica só é válida Se puder ser invertida. Uma solução falsa para mim Pode ser justamente A verdadeira para outra pessoa. Naturalmente, É necessário que um médico Tenha conhecimento dos assim chamados Métodos. Mas deve evitar Um engajamento fixo De um caminho determinado, Rotineiro. Deve se utilizar Com muita prudência Das hipóteses teóricas. Talvez elas sejam válidas hoje E amanhã surgirão outras. Em minhas análises, Não desempenho é um papel algum. Intencionalmente, Evito ser sistemático. A meus olhos, Diante do paciente, Só existe a compreensão individual. Cada doente Exige o emprego De uma linguagem diversa. Assim, Numa análise, Posso falar uma linguagem Adleriana Em outra, Uma linguagem freudiana. O fato decisivo É que, Enquanto ser humano, Encontro mediante De um outro ser humano. A análise é um diálogo Que tem necessidade De dois interlocutores. O analista E o doente se encontram Face a face, Olhos nos olhos. O médico tem alguma coisa a dizer, Mas o doente também. Em psicoterapia, Como o essencial não é, Entre aspas, Aplicar um método, A formação psiquiátrica Por si só É insuficiente. Tive que trabalhar Muito tempo ainda Depois de tornar-me Psiquiatra, Antes de possuir Um preparo necessário Para a psicoterapia. Já em 1909, Compreendera Que não podia tratar Uma psicose latente Sem compreender A sua simbologia. Foi então Que comecei a estudar Mitologia. Quando se tratam Doentes cultos e inteligentes, Os conhecimentos técnicos Do psiquiatra Não bastam. Livre de todas As pressuposições teóricas, É necessário Que ele compreenda O que na realidade Mobiliza o doente Para não suscitar Resistências desnecessárias. Pois não se trata De confirmar uma teoria, Mas de fazer Com que o doente Se compreenda A si mesmo Como um indivíduo. Ora, Isso só é possível Uma vez estabelecido O confronto Com as ideias coletivas Que o médico Deve conhecer. Uma simples formação médica Não é suficiente, Porquanto o horizonte Da alma humana Vai muito além Do gabinete de consulta. A alma é muito mais complexa E inacessível Do que o corpo. Poder-se-ia dizer Que é essa metade do mundo Não existente Se não na medida Em que dela se toma consciência. Assim, pois, A alma não é só Um problema pessoal, Mas um problema do mundo inteiro E é a esse mundo inteiro Que o psiquiatra deve se referir. Tal fato É de fácil constatação No mundo atual. O perigo que nos ameaça A todos Não vem da natureza, Mas dos homens, Da alma, Do indivíduo e de todos. O perigo resiste Na alteração psíquica do homem. Tudo depende do bom Ou do mau funcionamento Da nossa psique. Se hoje em dia Certas pessoas Perderem a cabeça, Poderão explodir Uma bomba de hidrogênio. Mas o psicoterapeuta Não deve contentar-se Em compreender o doente. É importante que ele também Se compreenda a si mesmo. Por esse motivo, A condição sine qua non De sua formação É sua própria análise, A análise didática. A terapia do doente Começa, por assim dizer, Na pessoa do médico. Apenas conhecendo-se A si mesmo E a seus problemas, Ele poderá cuidar do doente. Antes, não. Na análise didática, O médico deve aprender A conhecer sua alma E a tomá-la a sério Para que o doente Possa fazer o mesmo. Perderá a parte de sua alma Da mesma forma Que o médico perdeu Parte de sua alma Que não aprendeu a conhecer. Portanto, Na análise didática, Não é suficiente Que o médico Se aproprie de um sistema De conceitos. Enquanto analisado, Deve perceber Que a análise Diz respeito Que ela é uma secção De vida real E não um método Aprendido de cor Entre aspas No sentido superficial Do termo. O médico Ou terapeuta Que não compreende Tal coisa No curso de sua análise didática Pagará isso Muito caro mais tarde. Existe, é verdade, O que se chama de Entre aspas aqui Pequena psicoterapia. Mas na análise Propriamente dita É a personalidade inteira Que é chamada a arena Tanto a do médico Quanto a do doente. Muitos casos Só podem ser curados Se o médico Se envolve pessoalmente. Quando se trata De questões cruciais, A atitude do médico É decisiva Seja se considerando Um dos elementos do drama Seja, pelo contrário Ocultando-se Em sua autoridade E permanecendo Exterior a ele. Nas grandes crises da vida Nos momentos supremos Quando se trata De ser ou não ser Os pequenos artifícios Sugestivos Não são atuantes Pois o apelo É dirigido ao médico Em sua totalidade. O terapeuta Deve perceber A todo instante O modo pelo qual Reage em confronto Com o doente. Não se reage Só como consciente. É necessário Perguntar sempre Abre aspas Como meu inconsciente Vive esta situação Fecha aspas É preciso, pois Tentar compreender Os próprios sonhos Prestar uma atenção Minuciosa em si mesmo E observar-se Tanto quanto ao doente Senão o tratamento Poderá fracassar Citarei num exemplo Eu estava tratando De uma mulher Muito inteligente Mas que, por diversas razões Me parecia um pouco suspeita No começo A análise Caminhou satisfatoriamente Depois de um certo tempo Entretanto Ocorreu-me Que na análise dos sonhos Minhas observações Muitas vezes Não atingiam o alvo E o diálogo Tornou-se superficial Decidi, pois Falar com a doente sobre isso Pois não lhe escapara Que o tratamento Não estava se desenvolvendo bem Na noite que precedeu A sessão Seguinte Tive um sonho Abre aspas Eu andava Eu andava através de um caminho Agreste Num vale Ao crepúsculo A direita Erguia-se uma colina abrupta No alto Havia um castelo Na torre mais alta Uma mulher estava sentada Numa espécie de balaustrada Para conseguir vê-la bem Precisava erguer a cabeça Forçando-a para trás Fecha aspas Acordei com a sensação De câimbra na nuca Já no sonho Compreendera que essa mulher Era a doente em questão A interpretação foi imediata Eu devia olhar a doente Posta muito mais no alto Pois sem dúvida Na realidade Eu a olhar a do alto Os sonhos São compensações Da atitude consciente Comuniquei meu sonho E sua interpretação A doente Isso provocou Uma total mudança de situação E o tratamento Seguiu o curso normal Enquanto médico Sempre me pergunto Que mensagem traz o doente O que significa ele para mim Se não significa nada Não tenho um ponto de apoio O médico só age Onde é tocado Abre aspas Só o ferido cura Fecha aspas Mas quando o médico Tem uma persona Uma masca que lhe serve De coraça Não tem eficácia Levo meus doentes a sério Talvez esteja Exatamente como eles Diante de um problema Frequentemente Mesmo o doente Pode se constituir O apoio Que convém Ao ponto fraco do médico Disso resultam Muitas vezes Situações delicadas Para o médico Ou precisamente Para o doente Todo terapeuta Deve ter a supervisão De um terceiro Para que haja sempre A possibilidade De um outro ponto de vista O próprio Papa Tem um confessor Sempre aconselho Aos analistas Abre aspas Tenham também um confessor Homem ou mulher Fecha aspas As mulheres São muito bem dotadas Para isso Elas possuem uma intuição Muitas vezes excelente Uma crítica pertinente E podem perceber O jogo dos homens E às vezes também As intrigas de sua ânima Elas descobrem aspectos Que o homem Não vê É por esse motivo Que uma mulher Jamais se convence De que seu marido Pode ser um super homem Compreende-se Que um neurótico Seja submetido A uma análise Mas se é Entre aspas Normal Não tem necessidade disso Posso entretanto Afirmar Que me ocorreram Experiências surpreendentes Como a assim chamada Entre aspas Normalidade Certa vez Por exemplo Tive um aluno Completamente Entre aspas Normal Era médico E me procurou Com as melhores Recomendações De um velho colega Fora assistente dele E ficara Com sua clientela Seu sucesso E clientes Eram normais Com mulher E filhos normais Ele morava Numa casinha normal Numa cidadezinha normal Tinha um ordenado normal E provavelmente Se alimentava normalmente Queria tornar-se analista Abre aspas O senhor sabe Disse eu O que isso significa Significa que deverá Conhecer-se Primeiro a si mesmo Para tornar-se um instrumento Se não estiver em ordem Como reagirá o doente Se não estiver convencido Como persuadirá o doente O senhor mesmo Deverá ser a matéria A ser trabalhada Se não Que Deus o ajude Conduzirá os doentes Por caminhos falsos Será preciso Inicialmente Que o senhor mesmo Assuma a sua análise Fecha aspas O homem concordou comigo Mas declarou Abre aspas Não tenho nada A lhe dizer Que seja problemático Fecha aspas Eu devia ter desconfiado disso Abre aspas Pois bem Acrescentei Examinaremos Seus sonhos O paciente diz Eu não tenho sonhos E eu Abre aspas Mas logo o senhor os terá Fecha aspas Um outro teria provavelmente Sonhado na noite seguinte Mas ele não podia se lembrar De sonho algum Isso durou cerca de 15 dias E minha surpresa Foi se transformando Em inquietação Enfim Ele teve um sonho Impressionante Sonhou que estava viajando Por uma estrada de ferro O trem Deveria parar duas horas Numa certa idade Perdão Numa certa cidade Como ele nunca Tivesse visto essa cidade E desejasse conhecê-la Pôs-se a caminho Até chegar ao centro Encontrou aí Um castelo medieval Provavelmente Uma prefeitura Caminhou através De longos corredores Entrou em belas salas Onde nas paredes Estavam pendurados Velhos quadros E lindos tapetes de gobelim Em torno Havia velhos objetos preciosos De repente Viu que começava a escurecer E que o sol se punha Pensou Entre aspas Preciso voltar à estação Nesse momento Percebeu que se perdera Não sabendo mais Onde estava a saída Teve medo Angustiado Apressou-se Na esperança De encontrar alguém Deparou Então Com uma porta grande E pensou aliviado É a saída Abriu-a E se viu numa sala gigantesca A escuridão era tão completa Que não podia distinguir Nitidamente a parede À sua frente Assustado Pôs-se a correr Num amplo espaço vazio Esperando achar A saída Do outro lado da sala Então Bem no meio do quarto Apareceu alguma coisa Branca no chão Aproximando-se Reconheceu Uma criança idiota De cerca de dois anos Sentada num urinol Toda suja de fezes Nesse momento Acordou Dando um grito de pânico Era o bastante Tratava-se De uma psicose latente Eu estava suando Quando procurei Tirá-lo do seu sonho Falei sobre o sonho Da maneira mais anódina Possível Não me detive em detalhe algum Eis mais ou menos O que traduzia o sono A viagem É a viagem a Zurique Mas aí permanece pouco tempo A criança no centro do quarto É a imagem dele mesmo Com dois anos Entre as criancinhas Esses maus modos Não são comuns Mas possíveis As fezes Atraem o interesse Por causa do cheiro E da cor Quando uma criança Cresce numa cidade E principalmente Pertence a uma família severa Tal coisa pode acontecer Uma vez ou outra Mas o médico O sonhador Não era uma criança Era um adulto Eis por que A imagem onírica Da criança É um símbolo nefasto Quando me contou o sonho Compreendi que a sua normalidade Era uma compensação Pude recuperá-lo Em extremis Pois faltou Pois pouco faltou Para que a psicose latente Explodisse E se tornasse manifesta Era preciso impedir tal coisa Finalmente Com a ajuda De um de seus sonhos Consegui encontrar um meio Plausível Para por fim A análise didática Ficamos mutuamente reconhecidos Por esta saída Não revelei o meu diagnóstico Mas ele observara Que um pânico Uma derrota catastrófica Se aproximava O sonho Insinuara Que um perigoso doente mental O perseguia Pouco depois O sonhador Voltou A sua terra Nunca mais tocou No inconsciente A tendência a ser normal Correspondia A uma personalidade Que não se desenvolveria Mas pelo contrário Explodiria Num confronto Com o inconsciente Essas Entre aspas Psicoses latentes São as Entre aspas Betnoar Fecha aspas Dos psicoterapeutas Porque frequentemente É muito difícil descobri-las Nesses casos É particularmente importante Compreender os sonhos Isso nos leva A questão da análise Praticada por analistas Não médicos Minha opinião É de que os não médicos Devem poder estudar E também exercer A psicoterapia Se bem que Quando se trata De psicoses latentes Possam facilmente se perder Por esse motivo Recomendo que os leigos Habilitados Trabalhem como analistas Mas somente Sob o controle De um médico especialista Quando tem alguma dúvida Devem aconselhar-se com ele Já é muito difícil Para os médicos Reconhecer uma esquizofrenia Atente e tratá-la Para o não médico Isso é ainda mais difícil Entretanto Sempre constatei Que os leigos Que se ocuparam De psicoterapia Durante anos E que passaram Eles próprios Por uma análise Tem conhecimentos Tem conhecimentos e eficácia Por outro lado Raros médicos Praticam a psicoterapia A profissão exige Uma formação Muito longa E profunda E uma cultura geral Que pouquíssimos possuem A relação médico A experiência que eu tinha Prevendo essa possibilidade Que me procurasse Assim que observasse Uma alteração no humor Mas ele não o fez E sua mulher Teve parte nisso Uma vez que não dava importância A seu humor depressivo Ele não me procurou Nessa época Eu devia fazer uma conferência Em B Quase a meia noite Voltei ao hotel Depois da conferência Jantei com alguns amigos E logo fui deitar-me Não consegui dormir Por volta das duas horas Tinha acabado de dormir Acordei Espantado Persuadido De que alguém Viera ao meu quarto Tinha também a impressão De que a porta Se abrira precipitadamente Acendi a luz Mas não vi coisa alguma Pensei que alguém Se enganara de porta Olhei no corredor Silêncio de morte Estranho Pensei Alguém entrou no meu quarto Procurei avivar Minhas lembranças E percebi Que acordara Com a sensação De uma dor surda Como se algo Tivesse ricocheteado Em minha fronte E em seguida Tivesse batido Na parte posterior Do meu crânio No dia seguinte Recebi um telegrama Me avisando Que aquele doente Se suicidara Dera um tiro Na cabeça Soube mais tarde Que a bala Se detivera Na parte posterior Do crânio Tratava-se Nesse caso De um verdadeiro Fenômeno De sincronicidade Tal como se pode Observar frequentemente Numa situação Arquetípica No caso A morte Dada A relatividade Do tempo E do espaço No inconsciente É possível Que eu tenha percebido O que se passara Em realidade Num outro lugar O inconsciente coletivo É comum a todos os homens É o fundamento Daquilo que a antiguidade Chamava de Entre aspas Simpatia de todas as coisas No caso No caso em questão No caso em questão Meu inconsciente Conhecia O estado De meu doente Durante a noite inteira Eu experimentara Um nervosismo E uma inquietação Espantosas Muito diferentes Do meu humor Usual Nunca tento converter Um doente Ao que quer que seja Não exerço Sobre ele Qualquer pressão O que importa Acima de tudo É que o doente Chegue a sua Própria concepção Um pagão Continuará pagão Um cristão Cristão Um judeu Judeu Se for isso Que exigir Seu destino Lembro-me do caso De uma doente judia Que perdera a fé Tudo começou Por um sonho Que tive No qual Uma jovem desconhecida Apareceu para a consulta Ela me expôs Seu caso E enquanto falava Eu dizia A mim mesmo Abre aspas Não a compreendo Absolutamente Não sei do que se trata Fecha aspas Mas de repente Veio-me ao espírito O fato de que ela sofria De um complexo paterno Incomum Tal foi o sonho No dia seguinte Minha agenda dizia Consulta às quatro horas Apareceu uma jovem judia Filha de um rico banqueiro Bonita Elegante E muito inteligente Tinha feito análise Mas o médico experimentara Uma contratransferência De tal forma Que suplicara Que não voltasse Pois senão Poderia destruir seu lar A jovem Sofria há anos De uma grave neurose de angústia Que naturalmente Piorou Depois daquela experiência Comecei pela anamnese Mas nada descobri de particular Era uma judia Ocidental Adaptada Esclarecida Até a medula No começo Não compreendi seu caso De repente Lembrei-me do meu sonho E pensei Abre aspas Meu Deus É aquela mocinha Que me apareceu em sonho Fecha aspas Mas como não constava nela O menor traço De um complexo paterno Interroguei-a Como de costume Acerca de seu avô Vi-a Via então Fechar os olhos Durante um curto instante E imediatamente compreendi É aí que a ferida dói Pedi-lhe então Que me falasse desse avô Soube Que ele fora rabino Pertencendo a uma seita judia Abre aspas Quer referir-se Aos Radassim Fecha aspas Sim Disse ela Continuei Abre aspas Se ele era rabino Seria talvez um zadique Fecha aspas Sim Dizem que era uma espécie de santo E que tinha uma segunda visão Mas tudo isso é tolice Tais coisas não existem mais Ela acrescentou Dessa forma Terminou a anamnese Compreendi a história De sua neurose E expliquei Abre aspas Agora vou dizer-lhe uma coisa Que talvez não possa aceitar Seu avô Era um zadique Seu pai Foi infiel A religião judaica Traiu o mistério E esqueceu Deus E sua neurose Está ligada ao medo de Deus Fecha aspas Ela foi Como que ferida Por um raio Na noite seguinte Tive mais um sonho Havia uma recepção Em minha casa E ó surpresa A mocinha lá estava Aproximou-se de mim Perguntando Abre aspas O senhor tem um guarda-chuva Está chovendo tanto Fecha aspas Encontrei um E abrindo-o com dificuldade Lhe ofereci Mas o que aconteceu Ao entregá-lo Pus-me de joelhos Como se ela fosse Uma divindade Contei-lhe o sonho E ao fim de oito dias A neurose tinha desaparecido O sonho me mostrara Que ela não era Só uma pessoa superficial Mas que havia em seu íntimo Uma santa Não dispondo de Representações mitológicas O essencial nela Não chegava a exprimir-se Todas as suas intenções Se dirigiam para o flirt Os vestidos A sexualidade Porque não conhecia Outra coisa Ela só conhecia O intelecto E levava uma vida Desprovida de sentido Na realidade Era uma criatura de Deus Que deveria cumprir Sua vontade secreta Precisei suscitar-lhe Ideias mitológicas E religiosas Pois era um desses seres Que devem desenvolver Uma atividade espiritual Sua vida adquiriu então Um sentido Quanto a neurose Desapareceu Nesse caso Não utilizei Entre aspas Método algum Sentira a presença Do númen Expliquei-o A doente E a cura se seguiu Eu seguira um método Só o temor a Deus Atuara sobre ela Vi muitas vezes Que os homens Eles ficam neuróticos Quando se contentam Com respostas insuficientes Ou falsas As questões da vida Procuram Situação Casamento Reputação Sucesso exterior E dinheiro Mas permanecem neuróticos E infelizes Mesmo quando atingem O que buscavam Essas pessoas sofrem Frequentemente De uma grande Limitação do espírito Sua vida Não tem conteúdo suficiente Não tem sentido Quando podem expandir-se Numa personalidade mais vasta A neurose em geral cessa Por esse motivo A ideia de desenvolvimento De evolução Tem desde o início Segundo me parece A maior importância Meus pacientes Na maioria Não eram crentes Mas pessoas que haviam Perdido a fé Eram ovelhas desgarradas Que vinham a mim O crente tem na igreja Ainda hoje A ocasião de viver os símbolos Basta pensar no sacrifício Da missa No batismo Na imitar Siocriste E em muitas outras coisas Mas viver e sentir O símbolo Dessa maneira Pressupõe a participação Viva do crente E é ela que falta Frequentemente Ao homem de hoje Em geral O neurótico não a tem Nesse caso Ficamos reduzidos A observar Se o inconsciente Produz espontaneamente Símbolos Que substituam Essa falta E apesar de tudo Fica sempre colocado O problema de saber Se um homem Que tem sonhos Ou visões Dessa espécie É capaz De lhes compreender O sentido E de aceitar As consequências Descrevi um caso Semelhante Em meu livro Sobre os arquétipos Do inconsciente coletivo Um teólogo Tem um sonho Que se repete Frequentemente Sonha Que se acha No declive De uma colina De onde se descortina Uma linda vista Sobre um vale profundo Com florestas Espeças Sabe que há muito tempo Algo havia impedido De penetrar nesse lugar Dessa vez Entretanto Quer fazê-lo Quando se aproxima Do lago É tomado de terror E repentinamente Um leve golpe de vento Desliza na superfície Da água Que ondula E fica sombria Ele acorda Gritando de medo No primeiro momento O sonho Parece incompreensível Mas sendo teólogo Deveria ter se lembrado Do lago Em cujas águas Foram agitadas Por um vento súbito E no qual os doentes Eram mergulhados O lago de Betesda Um anjo desce do céu E aflora a água Que assim adquire o poder E a virtude de curar O vento leve É o pneuma Que sopra Onde quer E o sonhador Experimenta uma angústia Infernal Uma presença Invisível se revela E um númen Que vive por si mesmo E em presença Do qual o homem É tomado De um frêmito Só de mal grado Ele aceitou Essa associação Com o lago de Betesda Ele a recusava Porque Pensava Tais ideias Só aparecem na bíblia Ou conforme o caso Nos sermões matinais De domingo Estes nada tem a ver Com a psicologia Por outro lado Só se fala do Espírito Santo Em circunstâncias solenes Mas com certeza Não é um fenômeno Do qual se faz a experiência Sei que esse paciente Deveria ter superado o terror Penetrando nos bastidores Do seu pânico Para ultrapassá-lo Mas nunca insisto Quando o indivíduo Não se mostra inclinado A seguir o próprio caminho Assumindo a sua parte De responsabilidade Não aceito a suposição fácil De que nada mais se trata Do que uma resistência banal As resistências Principalmente quando são teimosas Merecem ser levadas em consideração Muitas vezes Tem um sentido de advertência Que não pode ser ignorado O remédio Pode ser um veneno Que nem todos suportam Ou uma operação Cujo efeito é mortal Quando contraindicada Tratando-se de vivências interiores Ao despontar O que há de mais pessoal no ser A maioria é tomada de pânico E muitas vezes foge Foi o que aconteceu Com o nosso teólogo Naturalmente Sei muito bem Que os teólogos Se encontram numa situação Mais difícil Do que os outros Por um lado Estão mais próximos Do plano religioso E por outro Também são mais ligados Pela igreja e pelo dogma O risco da experiência interior Da aventura espiritual É estranha A maioria dos homens A possibilidade De que se trate Da realidade psíquica É anátema É preciso que haja Um fundamento Entre aspas Sobrenatural Ou pelo menos Entre aspas Histórico Mas e quanto a um Fundamento psíquico Diante dessa questão Explode às vezes Um desprezo pela alma Tão imprevisto Quanto profundo Na psicoterapia de hoje Exige-se às vezes Que o médico Ou psicoterapeuta Siga por assim dizer O doente E suas emoções Não creio que seja Sempre este o melhor caminho Às vezes é necessário Que o médico Intervenha ativamente Certo dia Apareceu em meu consultório Uma senhora Da alta nobreza Que habitualmente Esbofeteava seus empregados Inclusive os médicos Ela sofria De uma neurose obsessiva E estivera em tratamento Numa clínica Naturalmente Aplicar ao médico A bofetada habitual A seus olhos Ele não passava De um criado De categoria mais elevada Acaso não pagava? Ele a enviou Então a outro médico Desenrolou-se A cena costumeira Como essa senhora Não era propriamente louca E devia ser tratada Com luvas de pelica Ele a recomendou a mim Pois se sentia embaraçado Era uma pessoa imponente 1,80m de altura Capaz de agredir realmente No início tivemos Uma boa conversa Em determinado instante Porém Tive que dizer-lhe algo Muito desagradável Furiosa Ergueu-se Ameaçando bater-me Levantei-me E lhe disse Abre aspas Pois bem A senhora é mulher Pode bater primeiro Ladies first Depois será minha vez Fecha aspas E tal era a minha intenção Ela sentou-se de novo No sofá Abatida Abre aspas Ninguém nunca me falou assim Fecha aspas Lamentou-se Mas a partir daí A terapia teve êxito Essa doente Tinha necessidade De uma reação viril No caso Teria sido errado Seguir a doente Isso não lhe serviria de nada Sofria de uma neurose obsessiva Porque não podia forçar-se A limitações morais As pessoas São entravadas pela natureza Isto é Mais precisamente Por sintomas constrangedores Há anos Fiz uma estatística Dos resultados De meus tratamentos Não me lembro mais Exatamente dos números Mas falando com prudência Havia um terço De verdadeiras curas Um terço De sensíveis melhoras E um terço Sem qualquer resultado Mas é difícil julgar Esses casos Em que não há melhora Pois certas coisas Só se realizam E são compreendidas Depois de vários anos E só então frutificam Quantas vezes Antigos doentes me escreveram Abre aspas Só agora Depois de 10 anos Percebi o que realmente aconteceu Fecha aspas Pouquíssimos Pouco frequente Nas circunstâncias Se acham face Se acham face a face Ora Se tais impressões E ajustamentos Por qualquer razão Permanecem letra morta Num ou no outro Todo o processo psicoterapêutico Ficará aniquilado E não ocorrerá Qualquer transformação Se cada um dos protagonistas Não se tornar problema Um para o outro Será impossível Buscar uma resposta Entre os assim chamados Neuróticos de hoje Um bom número Não o seria Em épocas mais antigas Não se teriam dissociado Se estivessem vivido Em tempos e lugares Em que o homem Estivesse ligado Pelo mito Ao mundo dos ancestrais Vivendo a natureza E não apenas Havendo de fora A desunião consigo mesmo Teria sido poupada Trata-se de homens Que não suportam A perda do mito Que não encontram Um caminho Para o mundo Puramente exterior Isto é Para a concepção do mundo Tal como a fornecem As ciências naturais E que também Não podem satisfazer-se Com o jogo Puramente verbal De fantasias intelectuais Sem qualquer relação Com a sabedoria Essas vítimas Da cisão mental De nosso tempo São simples Entre aspas Neuróticos facultativos Fecha aspas Cuja aparência doentia Desaparece No momento em que A falha Aberta entre o eu E o inconsciente Se apaga Aquele que fez Uma experiência profunda Dessa cisão Está mais apto Do que os outros A adquirir uma melhor Compreensão dos processos Inconscientes da alma Evitando esse perigo Típico que ameaça Os psicólogos A inflação Aquele que não conhece Por experiência própria O efeito luminoso Dos arquétipos Terá dificuldade Em escapar a essa ação negativa Se encontrar-se Na prática Confrontando com eles Ele os Superestimará Ou subestimará Pelo fato de dispor Somente de uma noção Intelectual Sem nenhuma medida empírica É aqui que começam Não só para o médico Essas perigosas Aberrações A primeira das quais Consiste em tentar Dominar tudo Pelo intelecto Eles visam Elas visam A um fim secreto O de Subtrair-se A eficácia dos arquétipos E também A experiência real Em benefício De um mundo Conceitual Aparentemente seguro Mas artificial E que só tem Duas dimensões Mundo conceitual Que com a ajuda De noções Instituídas Em benefício Da clareza Gostaria de cobrir E ocultar Toda a realidade Da vida O deslocamento Para o conceitual Tira a experiência Sua substância Para atribuí-la A um simples nome Que a partir desse instante É posto em lugar De realidade Uma noção Não obriga ninguém E é precisamente Esta satisfação Que se procura Uma vez que ela promete Proteger contra a experiência Ora O espírito Não vive através Dos conceitos Mas através Dos fatos E das realidades Não é com palavras Que se afasta Um cão do fogo E no entanto Esse processo É repetido Infinitamente Eis por que Os doentes mais difíceis E mais ingratos Seguindo a experiência Que fiz São Além dos mentirosos Habituais Os pretensos Intelectuais Pois entre eles Uma das mãos Sempre ignora O que faz a outra Eles cultivam Uma psicologia De compartimentos Com um intelecto Que não é controlado Por nenhum sentimento É possível fazer tudo Resolver tudo E no entanto A neurose Não desaparece O encontro Com meus analisandos E o confronto Com o fenômeno psíquico Que eles E meus doentes Me propuseram Num desenrolar Inesgotável de imagens Me ensinaram Infinitas coisas Não somente Acerca dos dados Científicos Mas também Relativamente A compreensão De meu próprio ser Aprendi muito Graças a eles Principalmente Através de erros E fracassos Analisei Principalmente mulheres Que se prestavam A isso Com uma consciência Uma compreensão E uma inteligência Extraordinárias Elas contribuíram muito Para me fazer descobrir Novos caminhos Na terapia Alguns destes analisandos Tornaram-se meus discípulos No sentido próprio do termo E espalharam Minhas ideias pelo mundo Entre eles Encontrei seres Cuja amizade Não foi desmentida Através de dezenas de anos Meus doentes analisandos Puseram-me De tal modo A realidade da vida Ao alcance da mão Que foi levado A esclarecer Fatos essenciais O encontro De seres humanos De gêneros E níveis psicológicos Os mais diversos Foi para mim De uma importância extrema E incomparável Seu valor Foi maior Do que o das conversas Eloquentes Com personalidades Célebres Os diálogos Mais belos E cheios de consequências Que tive na vida Foram anônimos Muito bem turma Finalizando então A leitura De mais um capítulo O capítulo sobre A atividade psiquiátrica De Jung O capítulo extenso Dessa vez eu optei Por fazer uma leitura Corrida Vocês devem ter visto Que em outros episódios Dessa leitura conjunta Eu fracionei A leitura do capítulo Mas Acho que dessa forma Flui um raciocínio Um pouco melhor E também vocês podem Pausar e retomar Quando possível E Bom É uma leitura Que nos Nos arrebata A gente vê aqui A humanidade Com que o Jung Toca em todos esses assuntos Ele fala Uma coisa que a gente observa É como que ele fala Dele a partir da experiência Com o outro Então tem Vocês devem ter visto A quantidade de casos clínicos Que ele relata E sempre com uma Humildade Com uma humanidade Que são Fascinantes Até nos momentos Em que ele precisa Relatar os seus fracassos Eu acho muito interessante A forma como o Jung Começa a sua atividade Psiquiátrica Questionando A noção De diagnóstico Psiquiátrico Isso é uma coisa que Até mesmo enquanto Eu estava fazendo a leitura Nós estamos aqui Para começar um novo Semestre leitivo E eu fiquei pensando Nas aulas de psicopatologia Onde No início do programa Eu começo Estabelecendo uma visão crítica Sobre a noção de diagnóstico Psiquiátrico E eu trabalho muito Com o Foucault Tem um livro do Foucault Muito interessante Que é A doença mental E psicologia Que é uma versão Menor Já que não dá para ler A história da loucura Que é um livro mais extenso E eu trabalho muito com o Foucault Mas Repassar esse capítulo Que eu já não li esse livro Há muito tempo Eu vi aqui coisas Assim muito interessantes De uma visão crítica Do diagnóstico psiquiátrico E Isso vindo de um psiquiatra Então ele já começa O capítulo falando Sob essa perspectiva Muito humanizadora Do que é Acompanhar o sujeito A pessoa E não a doença Ele fala da pessoa Ele não fala da doença Ele não fala do diagnóstico em si Mas da pessoa Poucas abordagens A Freud aqui nesse momento Então ele está muito focalizado No que mais interessa Que é realmente A experiência profissional dele E o encanto O deleite que é Ouvir o Jung Relatar os seus próprios casos Se você gostou deste conteúdo Eu te peço para que clique E se inscreva no canal Para que mais pessoas Tenham acesso A todas essas leituras Obrigada E um abraço E um abraço Amém. Amém.